Muita gente acha que você só consegue uma vaga assim, olha, tenho que procurar UX Designer lá no LinkedIn e eu vou achar uma lista de empresas que estão procurando UX Designers no LinkedIn. Mas as vagas, as oportunidades, elas não moram somente aí. Tem várias outras empresas que estão procurando ainda Web Designers, estão procurando pessoas que saibam fazer sites, pessoas que saibam fazer aplicativos, pessoas que até saibam, por exemplo, criar um anúncio na internet para falar que está fazendo entrega por WhatsApp. Às vezes a única coisa que a empresa precisa é que os clientes dela saibam que ela está fazendo pedidos pelo WhatsApp. Às vezes é muito mais simples do que você imagina. Às vezes as dores são algo que você pode resolver, nem sempre somente com sites, com aplicativos. Tem vários outros tipos de soluções e as empresas estão precisando dessas soluções. Como é que você encontra essas soluções? Entendendo o problema antes de tudo. Entendendo o problema antes de tudo. Você precisa entender que não basta, só que talvez não seja a única saída, você procurar vagas e sites de vagas. Tem várias outras formas que essas empresas podem precisar do seu trabalho. Beleza? E a gente está falando de empresas grandes, empresas pequenas, no seu bairro, se você for pensar. Então duas coisas que você precisa entender. Primeiro, tem empresas na sua cidade precisando desse tipo de serviço. Talvez elas só não saibam ainda e se você entender como você pode oferecer, ofertar esse tipo de serviço, vai funcionar. E também tem empresas de outros estados que estão precisando de mão de obra externa, que às vezes já saturaram, já contrataram todo mundo. Eu lembro que uma vez eu conversei com uma empresa de Joinville, uma empresa muito conhecida, e eles falaram assim, Leandro, a gente não tem mais como contratar pessoas só aqui dentro de Joinville. A gente já saturou aqui o que a gente poderia contratar. A gente está precisando de talentos de outros estados. É por isso que a gente está indo para esse modelo remoto de trabalho. Olha só que legal. Então, existe essa oportunidade que você pode trabalhar de casa e ir resolvendo os desafios das empresas. Agora, vamos lá. Não tem fórmula mágica, não é aquele negócio que assim, porque tem muito anúncio na internet que é bem assim, né? Você vai ficar, bota aquela foto daquela pessoa com shortzinho na praia e o notebook, né? E fala assim, olha, estou vendendo pela internet, que agora é só o marketing digital e eu estou vendendo e tudo mais. Não é isso. É um trabalho que você vai conversar com pessoas, vai conversar com clientes, com potenciais clientes. Você vai começar a extrair informações do cliente, do seu cliente, para você trazer para a empresa que te contrata, quais são as dores, quais são os problemas que os clientes deles enfrentam. Porque quando você traz esse tipo de informação, ela é muito valiosa. Porque a empresa que sabe resolver esse tipo de problema, ela obviamente vai lucrar. Quando você resolve um problema, olha só, pensa só da seguinte forma. Se você está resolvendo um problema, você está ajudando a pessoa. Ou ela está conseguindo fazer o que ela já fazia mais rápido, ou ela está fazendo com mais conforto, tá? Então, quando você faz isso, isso tem um preço, isso tem um valor. Você consegue vender um produto facilmente quando o benefício que você entrega vale mais que o dinheiro que você paga, né? Então, por exemplo, por que você pega um Uber no final da festa? Poxa, eu pego Uber no final da festa porque se eu tiver que pegar um ônibus, é perigoso. Então, você está comprando segurança. Pode demorar, então você está comprando tempo, tá? Enfim, você está comprando outras coisas e o valor fica bom para você. Se o valor fica bom, você fala, poxa, o meu dinheiro vale menos do que a segurança que eu vou ter. Então, eu vou pagar por esse serviço. No design é a mesma coisa, tá? O design é a mesma coisa. Assim como esses produtos são feitos sob essa ótica de você entregar mais benefício, o designer, ele também trabalha sob essa ótica de entregar mais valor, de entregar mais benefício para as empresas. Ele ajuda a entender quais são as dificuldades das pessoas para poder vender produtos e serviços cada vez melhores. Então, é por meio da satisfação do cliente, é por meio do benefício que o cliente tem que o UX designer é mais valorizado. E é completamente diferente, galera, completamente diferente você simplesmente entregar um artefato, entregar uma telinha, entregar um post de Instagram, ou você ajudar a empresa a ter mais lucro, ter mais resultado. Ajudar os clientes dessa empresa a desejarem essa empresa. Muda completamente. Então, você muda de ser um profissional que é simplesmente um profissional commodity, né? Poxa, eu posso pegar o Leandro e posso trocar o Leandro pelo João, que está tudo bem, porque, poxa, o Leandro só faz telinha aqui. O João sabe fazer telinha também. Você se torna um profissional mais qualificado, mais reconhecido, valorizado, quando você começa a trazer muito mais do que simplesmente um commodity. Você consegue trazer inteligência para o negócio. Isso é o que as empresas estão buscando agora. É nesse tipo de profissional que as empresas estão atrás. Então, você pode ir lá e aprender um curso de Photoshop? Aprender um curso de Figma? Pode. Mas só a ferramenta não te torna um bom designer. Você precisa de muito mais do que só a ferramenta. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Vou dar um exemplo. Olha só. Imagina que você vai para uma autoescola, beleza? Você vai para uma autoescola e você precisa aprender a dirigir. Aí chega um instrutor e te fala, olha, eu vou te ensinar onde está o volante. O volante está aqui. Vira para a direita e esquerda, é assim que funciona o volante. Agora, pisa no acelerador. Beleza, é aqui que está o acelerador. E aqui está a marcha. Olha, aqui que você passa a marcha. Beleza? Aprendeu a ferramenta? Aprendeu como é que vira o volante, como é que pisa no acelerador e mexe na marcha? Então, beleza, você já é um motorista, já pode ir para a rua. Nunca serão, né? Não é assim que funciona. Você só vai ser um bom motorista mesmo quando você aprender as regras de trânsito, quando você entrar no carro, quando você aprender a fazer o estacionamento, aprender a entrar no cruzamento, aprender a entrar no balão, aprender as placas, enfim. Dirigir é completamente diferente de saber onde está o volante. Assim como ser designer é completamente diferente de saber dominar uma ferramenta, como o Photoshop ou como o próprio Figma. Beleza? A ferramenta, também não dá para ser designer sem dominar a ferramenta. Você também não dirige sem carro. Você não dirige sem carro. Mas eu só quero mostrar para você que a ferramenta é só uma parte. Então, não adianta você simplesmente fazer um curso de Figma, um curso de Photoshop, um curso de Adobe XD, um curso de Sketch, que você precisa entender os fundamentos, os princípios de design, como que você pesquisa com usuários, como que você entende o contexto deles, como que você busca alternativas de solução, como que você prototipa para você entender se aquilo lá realmente vai ser útil, se aquilo lá realmente vai ser fácil de usar, e como que você mede, no fim das contas, se o seu produto está gerando resultado. Se você não passa por essas etapas, você não está fazendo design. Você está desenhando. Não sei nem dar o nome para isso. E olha só, eu já trabalhei muito com isso. Eu já faço pelo menos 10 anos da minha vida só criando site, criando telinhas. Até eu ter os piores... Como é que eu posso falar? As piores frustrações da minha carreira. Isso lá em 2010, 2011. Depois de uma grande frustração da minha carreira, de perder uma grana, de perder dois anos de trabalho, trabalhando em um produto, porque eu achava, e a minha equipe achava que aquilo era uma ideia brilhante, e a gente não conseguiu faturar nesse produto, que a gente viu que, cara, o que a gente fez de errado? A gente não foi entender o que as pessoas precisavam. A gente achou que aquilo lá era uma ideia brilhante. Era um super projeto de universidade, de centro de apoio de tecnologia, com mestres, com doutores. Só gente muito boa trabalhando nesse produto. Depois de dois anos, não era exatamente o que as pessoas precisaram. Então, olha só. Olha só o perigo que é você trabalhar dessa forma. E muita empresa trabalha dessa forma. E, cara, quem vai sair culpado? Acaba que o designer sai culpado, né? O cliente tem uma ideia lá, ele não testa com os usuários, pede para você projetar, você projeta. Aí o produto não funciona direito, o produto não cola, ele vai reclamar de quem? Vai reclamar do designer que não criou o produto direito. E você acaba tendo que fazer um monte de alteração, fazer esse ajuste, fazer aquilo. Mas nada salva esse projeto. Nada salva mais esse projeto. Porque talvez, foi lá na concepção dele, ele não estava resolvendo o problema da forma certa, não estava entregando algo que as pessoas realmente precisavam. Então, eu estou falando tudo isso para você entender que esse momento de crise que a gente está vivendo é um momento cheio de desafios. E onde existe desafio, existe oportunidade.